No vídeo de hoje, um texto do pastor José Pimentel de Carvalho, publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição julho de 1960, sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A conhecidíssima parábola do filho pródigo tem sido focalizada muitas vezes por comentadores e intérpretes da teologia bíblica sempre sob a epígrafe o filho pródigo. Eu desejo chamar a atenção dos amados leitores para o outro filho, o que não era esbanjador, como o pródigo, perdulário, desperdiçador, mas filho bom, trabalhador, celoso e obediente ao pai, o filho mais velho. Evidentemente, o filho mais velho estava mais longe do que parece à primeira vista. Diz-nos o texto que ele estava no campo e tal campo bem nos poderia sugerir o campo da falsa religião, onde se semeia o ódio, a contenda, a discórdia e o amor próprio. Nesse campo há muitos frutos, colhem-se muitos cestos cheios de ego. O fertilizante usado nesse campo chama-se fuchico, o qual, traçado cuidadosamente com murmuração, resulta numa composição caluniosa. Tal produto é geralmente depositado ao pé das plantas pelo homem de Belial. Nesse campo estava o filho mais velho, ali onde se empregavam no preparo da terra tratores humanos, movidos pela gigantesca máquina que é o coração de pedra, onde a centelha da ira inflama o petróleo bruto extraído do poço da incredulidade. Existe ali uma fiada língua que forma sulcos profundos, preparando a terra para a sementeira do ódio. Em seguida procuravam cobrir a semente com uma camada de suposta santidade, puxando o terreno com uma enxada pretensão sem cabo descabida. Costumava-se usar nesse campo outra ferramenta, que é o facão, e os seus trabalhadores ficam alegres e cheios de júbilo ao chegar o momento de cortar. Aparece nessa ocasião um homem chamado Adão, apelidado de Nada Fez, que corta com uma facilidade diabólica. Esse velho chega mesmo a cortar as varas boas junto com as más. A colheita nesse campo às vezes precede o juízo, e outras vezes vem depois, havendo, entretanto, um celeiro farisaico. Eis alguns traços da sua construção, visto o terreno não ser firme, que está construído sobre areia. Por estranho que pareça, há uma forte base de cimento, mauá, com areia movediça e de pedras atiradas de longe. Suas colunas são de uma qualidade de madeira, a que dão o nome de antônimo de verdade, e suas paredes são de falhas antigas. A coberta é de hipocrisia muito própria para impedir que a chuva de graça molhe o seu interior. Não obstante, o celeiro apenas possua duas janelas, olhos maus, o interior é bem arejado por ventos diversos. Frequentemente, sai da única porta existente aquilo que de modo algum convém. Entre o certo e o duvidoso, há um vasto corredor pelo qual passa o guarda-mor chamado Desconfiança, Pronto para sempre murmurar qualquer coisa. No lado duvidoso, há várias divisões nas quais nunca penetra a luz da justiça ou o sol da verdade. Desconfiança ilumina esse celeiro com uma candeia própria, cuja luz é fornecida pelo azeite da má índole. O plano de construção do referido celeiro foi executado pelo doutor Sabedoria Terrena e a obra realizada pela Companhia Imprudência Limitada. Quem trabalha nesse campo geralmente sofre muitas decepções. As chuvas são raras, as plantações ainda muito tenras, são queimadas pelo calor das discussões e devoradas pela língua do fogo caluniador que chega mesmo até a derrubar árvores já bem enraizadas. Lamentável é saber-se que muitas vezes são cortados os ramos ainda sem frutos a ânsia de salvar alguma coisa e o vento a leva em seguida por ser apenas palha. Creio que de tal campo foi que voltou o filho mais velho, ele chegando em casa. Música, algo estranho. O que é isto? Perguntou. Chamou então o criado e pergunta-lhe a respeito daquele movimento. Note-se que ele não entrou como das outras vezes quando parecia que o amor de seu pai era todo em seu favor. Podemos imaginar a situação embaraçosa do velho pai ao saber que seu filho mais velho está lá fora enciumado, cheio de indignação, murmurando contra a sua atitude. O criado vem com a resposta. Teu irmão chegou, teu pai mandou-o matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. O mais velho não quis entrar. E por quê? Qual o impedimento? Festa, paz e perdão era o que havia no coração do pai amoroso. O filho mal sentia-se reconciliado. E no coração do bom moço, do filho mais velho, que qualidade de frutos trazia ele do celeiro? Diz-nos o texto que ele indignou-se, encheu-se de ira e tornou-se de atitude colérica porque era irreconciliável. Pobre moço, ciumento, egoísta, ficou do lado de fora porque não podia tolerar a atitude do pai que perdoou um filho tão mal, tão perdulário, sem estabelecer nenhuma condição, sem assinar sequer uma condição, sem assinar um documento de compromissos. O pai foi abraçá-lo no caminho. Deveria ter deixado que ele chegasse humilhado e ter exigido dele uma prova de arrependimento, fazendo-o comer, vestir, dormir com os criados para aprender a se humilhar. Não, o pai foi logo abraçando o seu filho e fazendo aliança com ele e em lugar de deixá-lo vestido algum tempo com as vestes de humilhação, foi logo vestindo-o de novo vestido. O filho mais velho achou que aquilo não estava direito. O pai procurava conciliá-lo. Note-se a expressão do filho, esse teu filho. Não é essa, porventura, a expressão de muitos hoje? Esse fulano ao invés de esse irmão perdido ou desviado. Damos graças a Deus, mesmo por essa expressão, teu filho. Porque a casa paterna não admite exclusividade do mais velho. Tem também um lugar para o pródigo. Assim como o céu não é propriedade privada dos que não sabem perdoar. Gastou os teus bens. Esse gastou os bens do pai e este de coração o perdoou, sem levar em conta o prejuízo. Pelo fato de ter recuperado o próprio filho, objeto do seu mais profundo amor, que tinha o mais velho a fazer, se não unicamente perdoar o tempo passado, fora do fraternal convívio. Amém. 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 Amém.